Música Achou que ia fazer aquelas ceninhas fofinhas de filme, né? Hum, enfim Hoje é um dia épico Porque hoje eu vou me preparar Para as voltas aulas Gente, eu sempre tenho problema em falar isso Falar coisas logo pela manhã, de verdade Porque eu não consigo raciocinar tão rápido assim Logo de manhã Mas enfim, agora são 9h22 E eu vou acordar, tenho as minhas coisas pra fazer As aulas vão começar daqui Dois dias, então preciso me preparar Então tenho muitas coisas pra fazer E decidi compartilhar tudo com vocês Pra quem tem sempre dúvidas, eu vou falar aqui De novo, eu vou fazer o 12º ano No curso de Línguas e Humanidades Que equivale ao 3º ano do Ensino Médio no Brasil Então é meu último ano E confesso que estou muito ansiosa Porque é a escola nova O meu vizinho tem um sensor Ele sempre começa a fazer barulho Quando eu começo a gravar, é impressionante Então se você gosta desse tipo de vídeo Gosta de vlog, já deixa o like, se inscreva no canal E hoje também irei Na escola nova Saiu a turma Então eu vou lá pra ver a minha turma Porque eu tenho uma reunião Amanhã da escola Então preciso ir Vamos lá que eu tenho muita coisa pra fazer Acordei e quase ia enfiando O pele dentro Mas eu vou mostrar pra vocês O estado Ó gente, meu look Nada a ver Enfim, olha isso Tá uma bagunça Ah, essas daqui tudo bem É porque eu acordo e não deixo na minha cama Também tá desorganizada Então eu coloco aqui em cima Essas roupas Eu tenho que arrumar tudo Porque olha o estado das minhas gavetas Tá tipo Uma zona real Essa daqui também tá do mesmo jeito Ao estar aí jogada Não, essa aqui tá um pouquinho mais organizada Mentira São só duas calças mesmo Quero saber também Em que ano da escola você tá Comenta aqui embaixo Qual curso você está fazendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 banho, um skincare muito simples, eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete que eu mostrei pra vocês, eu comprei ele foi um kit, na verdade e vou usar esse hidratante do kit, ele é muito bom, gente, sério, ele ajuda a evitar espinhas e tal, então eu vou lavar o meu rosto com esse eu já passei um detox esse aqui da Garnier, eu sempre costumo passar esse antes de qualquer coisa é... gel limpador detox e agora eu vou lavar o meu rosto com esse produto aqui estou indo na escola agora para ver a minha turma o horário tudo certinho, gente, eu estou muito atrasada, isso aqui no meu rosto é um aspecto de oleoso, né, mas é o creme hidratante, enfim, estou muito ansiosa, gente, para começar as aulas logo, sério, mas é isso, deixa eu correr olha isso, nem amarrei o meu tênis direito, vou amarrar dentro do carro. Gente, estou aqui já na escola, vim ver a minha turma e já encontrei cara, nem acredito, sério agora vou voltar para casa, já que eu tenho a minha turma, vou ver o horário da minha reunião. Bom, gente já cheguei em casa, já fui lá na minha escola ver qual turma eu caí já sei, sim, vou conversar um pouco com vocês, agora na verdade eu vou organizar o meu material escolar tipo, dá uma organizada assim de leve ver quais cadernos eu vou levar primeiro e tal ver o meu estúdio, se está faltando alguma coisa porque depois daquele dia que eu gravei para vocês organizando aqui e eu mostrei a minha mochila e tal, eu ainda peguei algumas coisas, então vou dar mais uma revisada, mas eu queria dizer que estou muito ansiosa e queria falar um pouco sobre a minha escola eu nunca tinha entrado dentro da escola antes hoje foi a primeira vez, eu não vi muitas coisas, mas já deu para perceber um pouco de como que é a estrutura da escola e assim, para falar a verdade, eu gostei muito é uma cena assim, completamente diferente do que eu já estou acostumada, a minha escola na Algarve é completamente diferente essa minha nova escola em Braga ela é mais assim, digamos que rústica é uma escola muito, muito grande mesmo tipo, muito e... é isso estou preparada, estou ansiosa confesso, agora eu acho que estou bem mais tranquila do que os outros anos porque os outros anos era assim décimo, décimo segundo ou décimo primeiro e agora eu vou para o décimo segundo é o último ano, então digamos que eu já esteja assim acostumada, como eu mostrei para vocês no vídeo organizando essa vai ser a minha mochila desse ano para falar a verdade eu nem lembro o que tem aqui dentro já e ignorem os meus tênis ali jogados para quem não sabe eu comprei ela pela internet e eu gostei muito porque tem vários bolsos e várias divisórias e tal, mas enfim aqui dentro eu tenho uma pasta e um caderno eu vou colocar aqui o meu vou deixar aqui do lado enquanto vou colocar o meu dossier lembrei o nome lembrei o nome porque eu não estava me recordando no dia porém agora eu já sei o dossier ele vem assim tem várias folhas assim para repartir as matérias e tudo só que não está organizado como vocês podem ver estão todos os dossiers não estão todas as folhas assim coloridas para repartir do nada ela aparece aqui de uma camiseta diferente uma roupa diferente mas gente está tanto calor que eu tive que trocar de roupa sério está muito calor mesmo e aqui no meu quarto como a janela é tipo a parede inteira aí bate muito sol então tive que trocar de roupa enfim como eu estava dizendo ou falando que é a mesma coisa terminei já está aqui prontinho bonitinho comprei esse estojo da colors lindo para combinar com o meu lindo dossier tá vendo vocês já sabem que eu sou a louca das camisetas das camisetas também mas não é a camiseta que eu queria falar eu sou a louca das canetas coloridas né aqui dentro eu tenho a coleção da que eu simplesmente sou apaixonado por essa marca a estabilo eu comprei essas aqui olha essas são finas são a ponta assim bem fina mesmo do jeito que eu gosto eu acho que a letra fica a coisa mais linda e as outras canetas são canetas azuis e pretas coloquei uma tesoura é isso aqui que é muito importante eu uso muito um apontador porque eu tenho lápis também e agora eu vou colocar as coisas aqui na minha mochila gente sério eu amei demais essa mochila porque tem várias divisórias eu consigo levar tudo entendeu tudo que eu quiser mesmo então vou colocar aqui esse caderno fechar o estojo vou colocar na parte da frente aqui então gente tive que sair para resolver algumas coisas porque amanhã tem alguns compromissos é enfim voltei para minha preparação para a volta às aulas agora eu vou pintar minha unha eu ia arrumar essas roupas aqui mas alguém ficou com preguiça alguém incomoda eu então eu vou arrumar só depois entendeu vou deixar para amanhã para depois para depois a minha mãe vir aqui e falar que eu não arrumo enfim vou pintar minha unha agora essa minha última gaveta aqui da cômoda perto da minha cama é onde eu guardo as minhas bagunças como vocês podem ver né e aqui tem todos os esmaltes aí eu vou escolher um gente consegui pintar deu tudo certo ainda bem a minha unha ficou assim eu não sei se vocês conseguem ver muito bem até porque nem tá focando isso aqui eu preciso tirar ainda mas enfim agora eu vou fazer a minha máscara já são 11h07 já é um pouco tarde eu vou fazer uma máscara no rosto para hidratar é uma máscara que eu gosto bastante porque eu não consegui fazer mais cedo por causa do atraso como sempre estava atrasada então eu não consegui passar a minha máscara porém vou fazer agora bom gente vou finalizar o vídeo por aqui já passei o meu hidratante lavei o meu rosto tirei a máscara agora eu vou só colocar essas coisas para lá depois eu arrumo vou dormir porque eu tô assim bem bem cansada penso a pessoa que tá cansada hoje essa pessoa sou eu e é isso se você gosta de vídeos quer que compartilhe mais sobre a escola sobre as voltas aulas deixa o like comenta aqui embaixo também que estarei compartilhando tudo com vocês estarei lendo todos os comentários e é isso um beijo e até a próxima tchau 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 tchau